Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Então, eu tô passando aqui, tem muito tempo que eu não posto vídeo, estou passando aqui pra desejar um Feliz Natal pra todo mundo, um próspero ano novo, com muita paz, saúde, saúde em primeiro lugar, que o resto a gente conquista, né? Esse ano foi muito difícil, né? Por causa dessa pandemia aí, mas pra Deus nada é impossível e tudo isso vai passar se Deus quiser e nós vamos poder nos encontrar com nossas famílias, né? Poder comemorar, né? A vacina vai chegar se Deus quiser, né? Então, fé naquele lá em cima que pra ele nada é impossível, né? Então, que Deus proteja a todos, né? Para que não pegue essa doença horrorosa aí, porque é muito complicado, né, gente? E é muita família sofrendo aí. Então, eu quero desejar pra vocês isso aí, muita paz, muita saúde em primeiro lugar pra todos, tá? E aí eu vou aproveitar, vou estar mostrando aqui minhas orquídeas que estão com arte floral e espero que no ano novo, depois do ano novo, eu possa postar um vídeo pra vocês mostrando aí as flores, tá? Então, vamos lá, que eu vou estar mostrando pra vocês. Vou dar um pause aqui e ir lá pro orquidário. Então, gente, estou aqui no meu orquidário aqui. Não poderia deixar de mostrar essa maravilha aí, ó, desse tapete de rainha. Não é uma orquídea, né? Mas olha que maravilha que está, o meu tapete de rainha. Tá lindo, né? Então, aí eu vou mostrar pra vocês. Tá aí meu... Vou fazer, na verdade, uma atualização, tá, gente? Então, aí, meu tronco tá aí, firme e forte. Vamos mostrar aquela orquídea do tronquinho que eu amo ver. Olha aqui, que maravilha. Olha que broto maravilhoso que tava saindo aqui. Essa folha aqui é nova, aí, ó. Essa folha aí é nova. Olha como que tá abraçando o tronquinho. Esse tronquinho foi muito bom pra ela. Ela gostou demais desse tronquinho, ó. Olha as raízes, que maravilha, gente. Aqui está aquela do reservatório. Ó, tá vendo? Deu muito certo também. Um reservatório bem pequenininho, tá, gente? Eu enchi ele de pedra. Não tem como dar a mosquita da dengue. Vocês podem estar colocando a manta também, igual eu falei com vocês. Olha a raiz, que maravilha. Então, vamos lá, que eu vou mostrar as hastes florais que estão aí pra nascer. Que já nasceram, né? Essa aqui é aquela, né? Olha aqui, já tá os botõezinhos já formando. Aquela que eu passei pra cestinha, que depois eu vou ter que trocar essa cestinha. Porque um dia que choveu aí, caiu. Mas caiu foi por causa disso aqui, ó. Não foi tanto pela cestinha, não. Isso aí que soltou. Mas aí, ó, tá com duas hastes, tá? Que desenvolve. Essa aqui também, gente, essa epidêndrio, que sempre está florindo aí comigo. Desse tronquinho maravilhoso aqui, ó. Ó, gostou demais, né? Ela também vai dar haste floral. Quando já tá assim, ó, com essa pontinha aqui, ó. É a haste floral que tá vindo aí, ó. Aqui já vai sair um pedãozinho da haste. Então, ela vai ficar muito linda. E essa aqui também, ó. Essa aqui é a coelógia nefrácida. Está com três hastes florais, ó. Essa aqui. E mais essas duas aqui, ó. Ela dá uns cachinhos maravilhosos. Então, vai ter três aí, ó. Vai ficar muito bonitinha. Tá? Então, tá aí, ó. Deixa eu mostrar outra aqui pra vocês verem. Essa catilha aí é maravilhosa, que dá uma flor maravilhosa. Já floriu aqui, vai pela terceira vez. Gostou demais dessa cestinha. Quando começar a apontar aqui, ó. Aí, na espada aqui. Começar a apontar o botão aqui. Eu estarei mostrando pra vocês, tá? Essa aqui que eu fiz o replante dela aqui, ó. Está quase estourando já os botões aqui, ó. Parece uma aranha. Aqui, ó. Vai dar duas, né? Eu replantei. Vocês viram que eu replantei ela com a haste e ela está desenvolvendo, ó. Está com duas hastes florais, tá? Aquela chocolate, aqui, ó. Que está no cachepó de caulo de folha da palmeira. Do ano passado, ela deu duas hastes florais. Agora está dando uma, ó. Olha o comprimento dela, gente. Está bem comprido, ó. Olha só. Vai ficar lindo. Essa aqui é um moncígio. Está vindo com uma haste floral aqui. Quer ver? Espero que vocês tenham... Olha lá. A sombra dela aqui, ó. Está vendo? Está vindo com uma haste floral aí. Tem uma aqui. Uma falenopsis também, que está com haste floral. Olha aqui. Que lindo. Olha que saudável que está. Olha, você vê, gente. As minhas falenopsis, nenhuma, vocês podem olhar, não tem folha murcha. Porque elas todas estão... Como eu sempre falo com vocês, com o reservatório, ó. As folhas delas são todas durinhas, assim, ó. Vale muito apenas esse reservatório. Olha essa aqui para vocês verem. Na cestinha de escorredor de arroz. Que eu ainda ajudei e fiz uns buraquinhos com sombra. Olha aqui, gente. Olha que espetáculo. Saindo aqui pelos buracos, ó. Olha como é que é tudo durinho, gente. Então, é um reservatório muito pequeno. Não é afogar a raiz da orquídea, né, gente? A gente vai fazer um reservatório pequeno, só para poder hidratar a raiz. E aí, ela já hidrata a orquídea inteira, tá? É um reservatório muito pequenininho. As pessoas sempre me perguntam pelo aquele cake. Esse cake aqui é famoso, né, gente? Ele já tem mais de 200 mil visualizações nesse cake aqui, ó. Olha como que ele está, gente. Tá aqui da folha nova. Tem reservatório aqui também, tá? Aí, ó. Pode olhar que até pingou aqui, ó. Porque é o reservatório que eu tombei. Então, tá aqui, ó. Olha para vocês verem que maravilha. Só falta florir. Olha a raiz, tá? Então, ele vai demorar um pouquinho a florir. Tudo bem. Tem muito tempo que ele está aqui. E eu plantei ele sem raiz. E olha como que ele foi para frente. Então, tá aí isso aí que eu tinha para mostrar para vocês, né? É uma atualização. Olha que lindo. Esse aqui no tronco aqui, gente. Quando ela florir, ela vai ficar muito linda. Vai ficar muito linda mesmo. Então, tá aí, ó. Na cestinha de escorrer arroz aqui, ó. Isso aqui é uma bea lara. Nunca floriu, não. Que eu comprei na exposição de orquídea, né? Então, quando ela florir, vocês vão ver que ela é muito lindinha também. E ela deu muito certo aqui, ó. Já deu várias folhas novas. Só falta florir, né? Aqui, aquela bromélia, né, gente? Que eu fiz isso aqui com ela aqui, ó. Eu plantei na garrafa. Vou mostrar outra para vocês verem como que já desenvolveu. Espero que dê certo igual que eu plantei no coco, né? Só que essa aqui vai na garrafa. Deixa eu mostrar lá para vocês. Aqui, ó. A outra aqui, como que já cresceu mais. Ó, gente. Foi plantado fora do coco. Tem um vídeo mostrando bromélia plantada no coco. De vez em quando é bom se fazer assim, ó, gente. Vai escorrer a água que fica aqui. Mas é porque isso deu uma chuvinha aqui hoje. Olha aqui. Tá? Então, gente. É isso aí que eu tinha para mostrar para vocês, tá? As minhas orquídeas. A atualização das minhas orquídeas. Olha essa aqui do coquinho. Como é que tá? Maravilha. Então, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Um Feliz Natal. Um próspero ano novo. Muita paz, saúde para todos vocês. Que vocês ficam protegidos aí dessa doença aí do coronavírus, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.